Por que o réu está sendo considerado tão estratégico para a Red Hat? Na verdade, o que ocorre é que em todas as indústrias, o Linux, o sistema operacional Linux, é um motor de inovação para qualquer caso de uso. Estamos falando desde o desenvolvimento de aplicativos, Edge Computing, qualquer nuvem hoje necessita de Linux. O Linux empresarial, líder de mercado, é o Red Hat Enterprise Linux, ou o REL que a gente chama. E ele dá toda a inovação do desenvolvimento das comunidades open source com a segurança, estabilidade, consistência necessárias para uma empresa adotar essa inovação de forma fácil. Então, isso faz com que o REL seja não só o líder de mercado, mas muito importante na estratégia da Red Hat, de garantir inovação constante ao mercado, inovação de fácil acesso, mas também a consistência, a estabilidade e a segurança, que é tão importante para as empresas, especialmente nesse momento, que a questão de segurança está tão em evidência no mercado e na TI. Você falou do Edge Computing. A gente sabe que o Edge Computing hoje já é relevante para o bom funcionamento da internet e vai ser mais ainda com a chegada do 5G. Como que o Edge Computing se comunga com o open source? O Edge Computing não é nada mais do que um novo ambiente, uma extensão da nuvem. E como eu falei antes, a nuvem é construída com Linux, o Edge Computing é essa extensão da nuvem, só que distribuído, que a gente chama de forma geográfica, ou seja, nas pontas mais próximas dos dispositivos inteligentes, dos carros inteligentes, do IoT. E, obviamente, com a chegada do 5G, Edge, que já é hoje bastante importante, vai ser ainda mais importante, porque a conectividade com esse ambiente de computação distribuído vai ficar muito mais fácil. A gente vai ver aplicações comerciais para as pessoas no dia a dia, os seus dispositivos inteligentes, seus carros inteligentes, cada vez mais usando dados, trafegando dados no Edge Computing. E as empresas também vão se aproveitar dessa inovação com o Edge Computing industrial, ou seja, a computação acontecendo mais próximo de onde a operação, a indústria está estabelecida, ou, no caso de varejo, seja mais pontos de contato e um varejo mais inteligente nas lojas, e até em bancos que estão redesenhando o seu modelo de atendimento ao cliente com agências mais conectadas, mais inteligentes. O Edge também vai ter um papel importante aí. Então, o Edge é uma tendência que já começou, vai se expandir ainda mais com o 5G. e como é, de novo, como é uma extensão da nuvem nada mais normal do que a utilização de tecnologias open source, que já são a base fundamental da nuvem para estabelecimento de um Edge inovador e, de novo, seguro, como eu falei antes com o Red Hat Enterprise Linux. Você colocou a questão da segurança. O que que se destacou, o que que vai ser destaque no Red Hat Summit? Existem vários anúncios e novidades que nós estamos lançando no Summit. Um deles é a nova versão do Red Hat Enterprise Linux, o RHL versão 8.4, que foi um produto redesenhado para funcionar bem em ambientes de Edge Computing com uma versão mais enxuta, mais leve, porque o Edge, eles são ambientes distribuídos, mas de hardwares de pequeno porte. Então, o RHL 8.4 foi pensado para esse tipo de ambiente também. Só que não é só se eleve os dados, vão estar trafegando nessas pontas e precisa ter uma gestão desses ambientes distribuídos mais fácil. Então, o RHL inclui ferramentas de gestão para ambientes distribuídos como o Edge. E um outro ponto fundamental que você mencionou, a segurança. Segurança dos dados que estão trafegando. Às vezes, os dados nem vão até o Data Center. Eles ficam entre o dispositivo inteligente e o Edge. Então, a segurança dos dados nesse tráfego mais local. Isso é garantido por um sistema operacional como o Red Hat Enterprise Linux, a nova versão que lançamos agora no Summit. Uma das apostas da Red Hat são os serviços gerenciados. Como unir serviços gerenciados e nuvem? Os serviços gerenciados vieram para resolver um grande problema que as empresas têm hoje, que é, cada vez mais, as empresas precisam de agilidade, de ter uma ideia e colocá-la em produção. Só que as empresas também estão sentindo problemas com falta de pessoas. Hoje, o mercado está muito aquecido. Então, ter pessoas capazes de gerenciar ambientes cada vez mais complexos do GTI é um desafio de qualquer empresa hoje em dia. Isso gera um backlog de inovação. Ou seja, tem muito o que ser feito e as empresas têm dificuldade de colocar essas ideias em produção. Então, cada vez mais, as empresas estão buscando formas mais fáceis de consumir tecnologia. Os serviços gerenciados da Red Hat, que é um portfólio novo que estamos disponibilizando, vieram justamente para simplificar o acesso, o consumo, o uso de tecnologias open source da Red Hat. São tecnologias como o Red Hat OpenShift, que está disponível agora de forma nativa tanto na Azure quanto na Amazon e outras nuvens, como o IBM, que permitem acesso fácil, instantâneo, sem tempo necessário de instalação, configuração desses produtos. Ou seja, o produto está lá disponível, de uso fácil, pago por consumo, e mais, não se gasta mais tempo em ficar instalando essas tecnologias disponíveis para fácil acesso. Além do OpenShift, a gente também disponibilizou o API Management, ou seja, que são ferramentas para gestão de APIs, isso é muito importante, hoje o mundo está, é uma economia de APIs, ou seja, se disponibiliza, há dados de forma aberta, vemos isso em uma tendência com o setor financeiro com o Open Banking, mas outras indústrias também. O OpenShift Kafka é uma solução para conectividade de dados, também bastante comum hoje no mercado, e uma terceira solução que o OpenShift Data Science, que está relacionado com facilitar o uso de dados e de criação de modelos para os cientistas de dados, que também é algo hoje bastante importante para se aproveitar toda essa imensidão de dados que nós temos e gerar modelos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina para diversos casos de uso, seja ofertar um produto novo, fazer um reconhecimento de imagem, uma série de casos de uso importantes que as empresas hoje requerem e estão fazendo uso de modelos de inteligência artificial. Então, tudo isso disponibilizado, de novo, em qualquer nuvem, de forma instantânea e com o consumo, com o pago para o consumo, ou seja, é muito fácil simplesmente começar a utilizar essas tecnologias. Você colocou uma questão super importante, que é a falta de mão de obra, que é a falta de talentos, e a gente sabe que existe um mundo de desenvolvedores open source, que a gente precisa trabalhar mais. Essa segunda etapa do Head Head Summit é exatamente mais técnica, ela tem muita trilha para o desenvolvedor, tem muita questão para o desenvolvedor. Esse é o momento de quem quer trabalhar com open source, com dados abertos, é a chance de conviver, de interagir com quem faz isso? Exato. É uma agenda muito intensa, vão ter sessões que variam, desde sessões introdutórias, sessões super avançadas, para aqueles que já conhecem bastante das tecnologias. Então, a gente sempre traz não só novidades do ecossistema open source, não só das tecnologias da Red Hat, mas do ecossistema, das comunidades open source, de maneira geral, a inovação é sempre muito forte na agenda do Red Hat Summit. E é um momento de aprendizado, é um momento de conexão, de colaboração com engenheiros, com as pessoas que participam dessas comunidades. Então, é uma oportunidade perfeita para quem está interessado, quem quer aprender e entrar nesse mundo do open source, cujo mercado só cresce. Hoje em dia, não há inovação sem open source. Qualquer empresa, qualquer indústria, qualquer universidade, hoje está buscando profissionais que tenham conhecimento em tecnologias open source. cooling close, se inscreve hoje, em direitos financeiros. Simpense, grande해� major queいます, o menos de paix Chick- USC, de introduzir. todo mundo do open source, então, da segunda maneira com sua ark da rat 곳. Obrigado.